O que a gente tem feito aqui na administração pública para enfrentar essa crise do Covid-19. Comigo estão aqui acompanhando o controlador-geral, o professor Luiz Felipe, também o secretário Elton, secretário de Saúde de Santa Catarina, a doutora Regina Valim, que é infectologista do estado de Santa Catarina, além do boletim epidemiológico que vai ser disponibilizado no coronavírus.sc.gov, essa plataforma de BI para curva de óbitos, curva de contaminados, enfim. Uma sessão de transparência dentro desse mesmo link, todos os contratos, todas as aquisições, envolvendo as compras da saúde, a questão da contratação dos hospitais de campanha, dobramento dos contratos, enfim, individualização de custos. Ali criamos também uma ferramenta de pré-triagem online, onde a pessoa pode colocar algumas informações do que ela sente, do que ela percebe, seus sinais e sintomas e então graduar a sua condição para saber se ela se mantém em casa, se ela se dirige a um profissional de saúde, enfim, um portal de transparência, de integração de dados, tomando conhecimento do que é feito aqui no governo de Santa Catarina. Nós estamos trabalhando em duas frentes. A primeira foi uma orientação técnica voltada às aquisições do Covid-19, buscando aí minimizar os riscos e mitigar qualquer questão legal. Na segunda parte é a transparência. Nós estamos aí focando na parte de compras. Aí você tem as despesas de capital e despesas de custeio. Então, tudo aquilo que o Estado está desembolsando, nós chegamos ao desdobramento de contrato e também nos empenhos. Então, será possível, de fato, você identificar quem é o fornecedor, como foi adquirido, qual é o processo licitatório e qual é a demanda que visa atender e trazer maior transparência nas questões relacionadas às compras do Covid-19. Em Santa Catarina, nós temos 853 casos confirmados para Covid-19 e um total de 28 óbitos aqui em Santa Catarina, portanto. Então, temos aí a atualização dos nossos dados. É importante as pessoas saberem que devem usar as máscaras, que ela funciona como um método de barreira para a transmissão para o ambiente, principalmente daquelas pessoas que são assintomáticas ou que têm poucos sintomas, que são óleos sintomáticos, mas também elas não podem relaxar das outras medidas, principalmente higienização das mãos, uso do álcool gel, evitar ambientes aglomerados. Então, manter distância entre uma pessoa e outra, de pelo menos um metro e meio. Então, assim, não se pode relaxar achando que só o uso da máscara vai ser isso que vai prevenir as pessoas de se contaminarem. É, na verdade, uma junção de várias medidas que elas têm que ser adotadas no dia a dia. Para que a gente possa olhar e proteger a saúde das pessoas. Depois, isso vai passar. Nós vamos enfrentar, nós vamos encarar essa dificuldade, mas, com certeza, todos unidos seremos muito mais fortes para esse grande desafio que nós temos pela frente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.